Então, o item 19 é o processo 48.500.006657.2014.80, que trata do recurso administrativo interposto pela Coppel Geração e Transmissão SA Coppel GT, em face do auto de infração nº 29.2014, lavrado pela SFG, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de descumprimento do cronograma de implantação da usina hidrelétrica Colíder, relator diretor Reve Barros dos Santos. Eu já estava... Entre 2012 e 2013, a SFG... Nós dispensamos porque já era de conhecimento público desde a sexta-feira. Naturalmente, para colaborar com vossas excelências, que podem lê-lo inteiro se desejarem. Eu agradeço a colaboração e subscrevo a sua sugestão, porque todos nós conhecemos, dado que ele foi disponibilizado com antecedência. Vamos ver se o relator concorda, não é? Então, vamos ao dispositivo. Diante do exposto que consta no processo 48.500.006657.2014, diz 80, voto por conhecer e, no mérito, nega aprovimento ao recurso administrativo interposto pela Coppel Geração e Transmissão SA, em face do auto de infração 029.2014, da SFG, que é emitido pelo SFG, mantendo a penalidade de multa aplicada no valor de 1.058.665,85 reais, o qual deve ser atualizado nos termos da legislação aplicável ao voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretor decidiu por conhecer e, no mérito, negar aprovimento ao recurso administrativo interposto pela Coppel, em Geração e Transmissão SA, em face do auto de infração 029.2014, da SFG, emitido pela SFG, mantendo a penalidade de multa aplicada no valor de 1.058.665,85 reais, o qual deve ser atualizado nos termos da legislação aplicável. Bem, agora sim, eu proponho, então, interrompermos a reunião e começamos, retomamos às 15 horas. Tá bom. Então, bom almoço a todos.